Qual a relação? O que a gente precisa enxergar? Como a gente precisa ver essa perspectiva sobre o diafragma e a ADN? Antes de mais nada, eu quero trazer uma perspectiva da biomecânica, da integração, da anatomia. Essa imagem aqui, não sei se você consegue ver, decifrar bem, essa região aqui, a coluna lombar, sacro, pélvica. Daqui nós temos, logo aqui em cima, a curvatura que faz a divisão entre o tórax e o abdômen. Essa curvatura é do diafragma, o músculo principal da respiração. Durante a respiração, nós temos o diafragma baixa, o gradil costal abre e aumenta a força positiva aqui nessa região. Gera um estímulo de endireitamento, gera um estímulo de melhora de posição. Ok. Porém, a gente precisa entender que esse diafragma, tanto para baixo, vejam aqui ligamentos que saem do diafragma, como para cima, ela tem conexão direta com toda a região de gradil costal, que vai para a região de cervical e base craniana. Arrande, como assim? Simplesmente, para que você entenda e transforme o seu raciocínio tradicional em um raciocínio acima da média, costumo dizer um raciocínio de elite mesmo, você precisa entender essas conexões. E aí, de forma clara, eu quero que você faça o seguinte. Quando você faz a inspiração, faz a inspiração empurrando e enchendo o abdômen. Faz a inspiração. Agora, depois de fazer a inspiração, tenta levantar e baixar a cabeça. Depois, tenta sentir a tensão associada com os músculos supra-infraioides. Depois, relaxa, solta o ar todo e tenta fazer a mesma respiração. O mesmo movimento. E tenta levantar. Com a expiração, você testa a tensão. E com a inspiração, você também testa a tensão. O que é que isso quer dizer? Essa variação de tensão. Essa variação de tensão está relacionada ao maior ação, co-contração dos músculos associados com o padrão respiratório. Desde músculos associados com a ação da glote, da ação da porção larinja, da porção de todo o trato respiratório, como a região de gradil costal. E o que é que isso tem a ver com a ATM? A mecânica respiratória, gente, quando você entende isso, você começa a perceber que existem conexões que fazem a diferença na hora de você avaliar. Que colocam você frente a frente com o resultado. Com aquilo que vai fazer, de fato, o paciente se sentir melhor. Evoluir no tratamento. E entendendo isso, que é o que eu quero que vocês tenham a verdadeira noção clínica, entendendo essa perspectiva, você começa a colocar uma visão integrativa, onde a disfunção de ATM, sim, tem relação com o sistema estomatognático, mais a disfunção de ATM também, tem relação com as cadeias musculares. E dentro dessas perspectivas de cadeias musculares, a cadeia anterior envolve o diafragma. E essa dinâmica de tensão diafragmática vai comprometer essa região de supra e infreiódios. E como isso ocorre? Eu quero que você entenda o caminho, a anatomia, a sequência básica em relação ao que a ATM vai funcionar. Em relação a como você vai agir frente a frente com o seu paciente. E dessa forma, fazer a correlação clara entre a ATM e o diafragma. O diafragma, ele se encontra dessa forma aqui, embaixo do gradil costal. Ele se conecta internamente com o gradil costal e com o coração aqui em cima. Então, o coração fica acima do diafragma. Diafragma aqui e o coração aqui. Fazendo um paralelo, nós temos o diafragma aqui, a tupula diafragmática e aqui o coração. Dessa região, nós temos ligamentos denominados frenopericário, externofrênico, externopericário e pé, vértebro pericário. Ou seja, conecta o diafragma à região de coração e do coração vai para a região de gradil costal e região de coluna dorsal. Dessa forma, ela também sobe para a região de costela e vértebras superiores e externo, superiormente. Essa tensão associada com contração e relaxamento do diafragma. Contração e relaxamento do diafragma que é tensão e relaxamento relacionada com o gradil costal, que vai afetar diretamente posição de cabeça e pescoço. Caraca!